Quantas vezes Quantas vezes Virava seu rosto Afastava seu corpo Eu não te abraçava Só agora fui compreender Que seu lindo corpinho Era outro carinho Que ele aceitava Mas meu coração Adolescente Louco de desejos Não entendeu nada Não sabia Que aquela menina Voltava pra casa Só de madrugada Seus amigos Eram todos jovens E a qualquer hora Com ela ficava Eu sentia o peso da idade E no meio da noite Ao lar regressava Mas meu coração Adolescente Louco de desejos Não entendeu nada Não sabia Que aquela menina Voltava pra casa Só de madrugada Seus amigos Eram todos jovens E a qualquer hora Com ela ficava Eu sentia o peso da idade E no meio da noite Ao lar regressava Eu sentia o peso da idade Obrigado.